Para o meio, arrumou, sobrou, bateu, colocado, voa João Paulo! Desenfaça do Valdez! Na sua segunda passagem pelo São Paulo, bom toque no meio, Marcos Paulo, vai ter um pé! Pega um espetacular! Sensacional! O Dudu, ele avança pela direita, atravessou para o Navarro, Valdez! A arrancada do Dudu pela ponta direita, a velocidade dos Anjos na medida com o... Márcio! Desenfaça do Valdez, ele bate para o Valdez! O que é o Marcos Felipe? E mexeu um canudo na bola, o Marcos Felipe foi buscando o ângulo curto. Alguém do árbitro, vai o jogo para a batida de pé direito na próxima! O campo ficou com os dois braços abertos ali, achei que essa bola entrou! E aí